salve salve rapaziada ensinando mais um vídeo para o canal mais um vídeo para nós mas se você não é inscrito já se inscreva no canal ajuda a nós e bater a 10 mil tamo junja deixa que eu lá e fortalecer daquele jeitão mano hoje que não vai ó é só um ppngt de prato eu vi que ela gostou bastante né mano de buriti certo todas as pipa de que é de fibra entendeu eu tô fazendo a versão buriti uma todas 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 beleza dentro do barão sempre você compra aquele dentro do barão o site vai dar inscrição no vídeo mas já corre lá daquele jeitão rolando promoção lá tão de corre lá adquira sua linha e tamo junto voltando aqui ó mano todas pipa de de fibra que é de fibra eu tô fazendo de uma pipa de buriti beleza ó de 55 ó buriti fixe prático eu vi que rapaziada gostou bastante né da pipa perfeita de prático então eu também trouxe uma pipa gt de prático mas aqui é caseirão pai ó esse aqui mano ó a linha passada aqui ó aqui ó tudo tudo ó na linha pai ó ó não tem cola entendeu tudo na linha aqui mas vai ter as telas nem se aproveitar aguentar bem forte entendeu assim ela até aqui na vez né como eu gravei na última vez eu vou ter que gravar com uma mão e só tocar outra beleza então tamo junto já se inscreva no canal daquele jeitão deixa o like para fortalecer é nóis e bora lá acompanha o que rapaziada mano vem tá muito forte mano ó vai fazer de terzinho ó querendo voar já pai ó querendo voar ó ó daquele jeito pai ó ó eita bora ver bora e guia aí e tudo aqui na época e ó vou ter que tomar um jeito qualquer latinha aqui em algum lugar mano como sempre aí vou ter que colocar colocar aqui no assim esse grampo vou ficar deixar desse jeito aqui ó e vou deixar desse jeito gravar com uma mãe e com a outra esse naipa aqui a hora que bora aí o que que acontece e descarrega e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Aumenta muito forte, mas perigoso pra ficar abrindo, que eu não amarei do lado, hein? Eita, você tá doido? Olha lá, mano, ó, 100% Buriti, certo? Vamos dar um retão, né? Eita, aumenta forte demais, filho. Eita, perigoso ela abrir, mano, perigoso ela abrir, perigoso ela abrir, ó. Aumenta muito forte, 55, 55, hein? Ó, eita, GTzinha, hein, pai? E a GTzinha da minha medida, não peguei medida de nenhuma pipa, mano, ó. GT da minha medida, beleza? Eita, porra. Tô com medo dela abrir, mano, que é de prática, e embaixo eu não amarrei. Só deu um nauzinho só, e aumenta muito forte. Minha linha, pera aí, que acaba a minha linha já, pra vocês verem. Eita, deixa eu dar uma enrolada nela aqui, pra dar um retão pra vocês verem aí, hein? Ele tá muito forte. Cidado, olha isso aqui. Ele tá forte demais, rapaziada. Olha lá, tremedeirinha, mano. Daquele naipa, ó. Mano, boa data, tá dando um retão nela aqui, fumando uma imagem, rapaziada. Porque ele tá aqui, mano, ele tá muito forte aqui, vai lá, ele. Mano, você olha pela câmara aqui, pra essa da Pestinha, né, mano? É só ele de fora ali, rapaz, o bagulho tá quase cair no chão, mano. Vamos buscar o aeroporto lá, pra ver. Eita. Ela é rápida, é, mano. Ela é muito rápida. Não imaginava que uma GTzinha de politizia seria tão boa assim, como esta aqui, entendeu? Ó. Ó, vou voltar buscando, né? Vou voltar buscando, rapaziada, ó. Ó. Ó, deixa só aí, ó. Imagina que eu tiver puxando isso aqui. Que vai rápido. Cê tá doido. Me deu vento, ó. E o bom é que é da tapa lá, ó. Pipa aqui da tapa, peguei. GTzinha de 45, mano, ó. Cê tá doido. Top, top, hein, rapaziada, ó. Ó. Menino. Menino, acho que a gente acabou, já, mano. Que jeito. Vamos esperar alguém na... Vamos botar um retorno aqui, ó. Eita. Ó. aqui rapaziada, mais uma pestinha olha lá ela é muito rápida boa, eu gostei fazer pipim pra levar em festival só dessa aqui, se for festival de manhã qualquer festival fazer uma serpente prático desse jeito aqui e levar que compensa bastante é muito boa muito rápido tá pestinha aqui já lembrando, tô com uma mão só tô com uma mão, certo? e filmando com a outra entendeu, mano? essa paisagem olha a quebradipa aquele jeito, mano olha 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 o naip olha o naip olha o naip olha o naip vixi, mano bateu lá na antena, pai bateu lá na antena, mano nossa, senhor mano, e o bom é que é da tapa ó, tapa que é tapa aqui lá, ó ó tá bom, o vento tá muito forte ó, amigo vai lá, mano top, hein mano, lembrando todas as pibicas de buritinha eu vou fazer versão todas as pibicas de fibra eu vou fazer versão bonitinha, hein todas, mano ó olha lá ó caiu olha lá, desgarranchou eita, agora eita, mano eita, fi ó uuuui vai, cara que é bom de uuuuiz viz, você tá doida viz, gã é isso aí, mano todas as pibicas de fibra eu vou fazer versão bonitinha, pai ó, tremedeirinha o vento tá forte, mano acho que ela abriu um pouco de capa porque ela é de prático né, o vento tá muito forte ó vixi, agora fodeu agora fodeu agora fodeu tem como não, pai que arrancou, nós tirou que arrancou, nós tirou tem como não lá, ó bicho, é o veneno, pai e como ela é de prático eu passei só uma linha do lado então ela soltou do outro lado, entendeu então ela tá pendendo lá, ó lá que ela é de prático né, pegou e soltou e aí tá daquele jeito mas ela ficou boa, mano ó se você quiser a medida deixa nos comentários aí que eu fiz da cabeça aqui, isso aqui não tem medida não eu fiz da cabeça eu sei que eu tô indo do meio a 55 tá ele tá forte mano, isso aqui eita volta, volta eita lasqueira só rapaziada uma gente tá aqui pra dentro mano, o vento é muito forte mano ó, então aqui eu pedi minha rabiola vocês sabem que é de buritinha mano, ó tudo buritinha mano, nada de fibra nada de bambu todas as pipas que eu tô pegando que é de fibra que é desse jeitinho aqui, ó todas as pipas que é de fibra que é desse jeito esse aqui pai ó, isso aqui é gtzinha também, ó ó, gtzinha 155 gtzinha 155 beleza mas isso aqui é buriti e isso aqui é fibra entendeu todas as pipas de fibra tô fazendo versão buritinha então vai vir comirra pico de ouro vai vir todas que é de fibra eu vou fazer toda a versão de buriti eu vou ter uma coleção de só de buriti as pequenininhas beleza e tirando eu não tô pegando medida de ninguém você vai ver que essa aqui é uma medida isso aqui é outra entendeu aí, ó tudo uma medida diferente eu não tô copiando medidas de ninguém eu tô fazendo minhas próprias medidas porque eu sempre fiz minhas próprias medidas, certo então, mano é isso aí já deixa nos comentários aí qual pipa que você quer que eu traga aí de buriti certo eu vi que vocês gostou bastante no último vídeo então vou trazer mais esse tipo de conteúdo aí pra vocês ó, rasgou aqui mano isso aqui é de prática entendeu, ó de prática aí, mano ó, sacolão ó das antigas entendeu amarrada aí ó, na linha ó pra vocês entenderem aqui, ó amarrada na linha aí, certo aqui tem uma linha mano, a linha passando aqui, ó aqui pra vocês vocês verem, ó a linha aí, ó entendeu aí eu faço um buraquinho aqui e amarro na linha aqui, certo então, rapaz é isso já se inscreve no canal deixa aquele like fortalecer finaliza aí tamo junto, hein mano, ó GTzinha aquele naipe, hein já deixa nos comentários qual que vocês querem nos próximos vídeos tamo junto e aí e aí e aí e aí e aí e aí